Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outros tem dois códigos e alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então! Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara, utilizando ele você, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de R$3,00 escondido, que são 60 vídeos, 60 códigos, R$180,00 de graça, é só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difícil mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de moda estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo, quer mais bônus? Coloca o access connet no nick e ganha até 15% a mais de bônus, pra naquela recarga bem top já ser um profit, ou seja, colocou ali R$10,00 com o código amigo mais o nick, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8,00 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou R$10,00 você ganha R$15,00, colocou R$1,00 você ganha R$15,00, colocou R$1,00 você ganha R$1,00 e 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 R$1,00 R$1,00 e 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 R$1,00 Essa Cold Head combinada aí com uma Wildfire e uma Wolf Que eu conformo de cara, é o kit perfeito pra você ter E se você ainda tiver Ali, for rico, ainda pega uma Raul Tá ligado? Se não for, pega uma Hellfire Ali que tá ótimo também Bora lá ver se essa caixinha vai Recompensar, vai dar um Profit bom pra gente Sinceramente eu não sou muito fã dessa caixa Eu só gosto dela aqui da Cold Head Nightmare e Neohrider O resto da skin eu acho bem feia 17 dólares Tem a Pau também pra salvar A Pau é uma Alper massinha Ela é bonitinha dentro do jogo, mas Fora ela é bem É bem Bem mal feita eu acho a arte dessa pra fora do jogo Assim cara Vamos ver, 3 Tá, por enquanto A gente começou a ter um prejuízo aqui, vamos ver Lembrando que a gente começou Com 200 dólares, no final temos que ter mais que 200 dólares Pra caixa ter sido boa E vamos ver como que tá a consistência de drop dela Tá vindo bastante pau, veio mais uma Cold Head Quer dizer que essa caixa não tá difícil A gente pega 50 dólares Meu Mano do céu 2 dólares em 50 é tipo Mano cara, sei lá 25 vezes Quer dizer que como veio duas vermelhas já Quer dizer que não tá difícil ganhar skin vermelhada nessa caixa não Cara Já veio Nightmare Já veio dela Duas vezes Veio bastante alpipal Então não tá difícil de profitar nessa caixa por enquanto não Cara Fala pra vocês Constância até que tá legal Com uma Nightmare Só que agora deu prejuízo Tem a... Essas duas aqui que não veio Tem essa fuma que pode vir 20 dólares Vamos ver Podia passar pra ter um Rider né cara Com uma Nightmare 3, 1, 1, 1, 7 Agora foi prejuízo Ela é um pouco mais cara que as caixas normais de 2 dólares do site da Valve Tem umas de 1 Tem umas de 2 E tem umas de 2 e pouco Que é igual essa daqui Nightmare Ela veio 3, 3 Tá, 4 Mais 4 23 dólares A Nightmare 26 aqui Foi um Profit bem grande de novo Legal Legal Ó Veio a 12 Eu acho que essa 12 é bem cara cara Se eu não me engano É 5 dolinhos Pra uma 12 Pra uma Cano curto Tá Não é barato não Vou falar pra vocês Parece ser bem bonita ela Nightmare E quantos que vem essa Nightmare 17 dólares Mais um Profit Mas na caixa ela não tá vindo muito skin Muitas skins tipo assim Pagam o valor Mas sempre tá vindo uma skin cara Então isso é legal Por isso que é bom sempre vir mais de uma Porque normalmente essas daqui não pagam nada da caixa Essa Warhawk Ó A pau pagou Só que ó Tá vendo Mas por enquanto tá dando bonzinho Quando dá prejuízo O prejuízo não é tão grande E quando dá o Profit Profit tá sendo grande Cara Por enquanto eu acho que É uma caixa legal Não é a melhor Tá longe de ser a pior também Das Valve Mas é uma caixa legalzinha Pra abrir de vez em quando Cara E só não pode ter azar Tipo agora Que eu tirei Um prejuízo total aqui Né cara E essa caixa me parece Que é bom Se você tiver pra tentar Pelo menos umas 3 vezes Abrindo 4 vezes Ou uma de 10 Porque aí você pode acabar Dropando uma Desert Alguma skin bem Topzona Quanto mais abrir melhor Vamos ver o que vem Outra Code Red 3 Code Red Cara Tá bom É difícil Cara 50 dólares de novo Eu não acredito Ganhar 3 skin vermelha Numa caixa de 2 dólares E 2 em 50 dólares É muito Profit Essa caixa tá bem top Vou falar com vocês Foi 100 dólares Só nessas duas Desert Já foi metade do valor Que a gente começou Então provavelmente Acho que a gente já tá No Profit Se for pensar Mano Eu queria tentar pegar Uma Neo Raiden Antes de acabar Mas Não é fácil A Neo Raiden é mais cara Que a Desert ainda O que isso quer dizer Tirando essa de 50 dólares Que tá vindo Acho que Star Trek Tá vindo uma pau Podia passar pra cá E pra finalizar As últimas 3 Modo rápido Outra 12 Opa Cês é de 9 dólares Eu não sabia que isso aqui Podia vir tão caro 15 dólares E mano De 200 dólares gastos Ganhamos 275 Então ficamos de 75 dólares Mais uma caixa bem top A caixa da Horizon Case Aprovada No Testando Caixas No CSGO.net É isso Quem gostou deixa o like Se inscreva Até a próxima E fui